Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Abrindo, falando de dois problemas aqui em Teresópolis, aliás, obras que seriam solução, mas estão se arrastando há tanto tempo que acabaram virando problemas para moradores de dois bairros. Primeiro, Tijuca, Rua Prefeito Sebastião Teixeira. Esse serviço teve início no começo de julho. A ideia inicial seria terminar a obra antes do retorno das aulas, onde há, consequentemente, um volume maior de carros aí na Prefeito Sebastião Teixeira. Porém, retiraram todo o asfalto velho, fizeram a fresagem, aí colocaram uma camada nova somente na pista de subida e a de descida ficou desse jeito que você vê. Imagens feitas nesta segunda-feira pelo cinegrafista Gilberto Oliveira, mostrando como está o acesso principal do bairro da Tijuca. Olha só o tamanho desse buraco e a situação se repete ao longo de toda a pista de descida ali em direção à matriz de Santa Tereza. Além dos buracos em sínese, do carro, do motociclista aí correndo risco de acidentes, também um pedestre, de repente, na hora de fazer a travessia, moradores da Tijuca reclamam de veículos aí descendo na contramão, em alta velocidade. Dá uma olhadinha, não vem ninguém, mete o pé, acelera. Aí pode sair um carro de uma garagem, uma pessoa não percebe que tem um veículo no sentido contrário, e está feita a tragédia. O prefeito Sebastião Teixeira, acesso principal da Tijuca, há mais de um mês nessa situação. Vamos agora ao bairro de Fátima, né? Bairro de Fátima, bairro de Araras, aquela região ali também passando pela obra de mudança da camada asfáltica e, novamente, devagar, quase parando, né? Aliás, na segunda-feira, apenas a operação tapa-buraco, né? A recolocação aí do asfalto, ou a colocação, no caso, de um asfalto novo, também parado lá na rua Tietê, no bairro de Fátima. Obras aí semelhantes têm sido registradas em vários pontos da cidade. E a informação que a gente tem é uma informação extra-oficial, né? Que haveria máquinas quebradas, estaria sendo feito esse manuseio. Ele coloca a máquina pra cá, faz um pouquinho aqui, depois volta lá e, no final das contas, nenhuma das ruas fica da maneira que deve ser, né? E é entregue à população, né? Esperamos aí que o Estado reveja o número de funcionários aqui na cidade, porque, senão, esses serviços que eram para beneficiar a população, né? Causaram aí uma boa impressão, estão seguindo no sentido contrário. Vamos dar uma olhadinha como ficou hoje aí a temperatura aqui em Teresópolis, as condições aí de clima na cidade, né? Deu uma fechadinha, né? Temo fechado, dia todo, um ventinho frio, gelado. E a previsão é que a terça-feira será semelhante na terra de Tereza, né? A previsão aí dos sites especializados é que teremos uma terça-feira nas mesmas condições desta gelada segunda-feira em Teresópolis. E falando nesse tipo de registro, né? Que o Teresópolis, aliás, adora, né? Saiu uma foto, um vídeo de termômetro marcando lá embaixo. Isso aí é para ter milhares de curtidas aí nas redes sociais e compartilhamentos. Porém, às vezes, os termômetros não mostram exatamente a temperatura, né? Por exemplo, leva-se ao fim de semana, esse aí lá no Comari, né? Menos dois. Logicamente, né? Facilmente dá para perceber que está errado, né? Fez um friozinho, né? Após aquele período de chuva, mas menos dois também, né? Não chegou para tanto ou para tão pouco no caso. No sábado, ainda estava chovendo, né? Aquela chuvinha fina, a cidade toda molhada. A nossa equipe fez um flagrante aí de um desrespeito a uma lei municipal. Desrespeito a uma lei municipal, o que causa muito incômodo para o motorista. E o que é? Olha só. Todos os carros nesse flagrante aí na Delfim Moreira, com papel de propaganda colado no vidro. O que é proibido. Não se pode deixar propaganda em vidro de veículo. E já não bastasse um ato proibido esse tipo de propaganda. Aproveitaram que estava molhado, né? Os carros molhados aí por conta da chuva e saíram colando a propaganda no vidro do motorista. E o que vai fazer o condutor? Vai pegar, amassar e jogar fora e vai ficar insatisfeito com a empresa, né? Então, uma propaganda que, na verdade, foi um tiro no pé. Esse desrespeito aí a essa lei municipal, né? Você que é dono dessa empresa, nem dá pra ver exatamente, mas você que é o proprietário sabe o que é. Dê uma conversada aí com a pessoa que foi contratada pra fazer isso aí, né? Porque é irregular, gera multa e causa muito incômodo para o motorista aí, né? Isso ocorreu aqui em Teresópolis, provavelmente outras cidades, parece que é uma propaganda de fora, de Guapimirim. Por lá também deve ter ocorrido. No fim de semana, tivemos aqui na cidade duas ocorrências de abandono de vulnerável. Crianças que foram deixadas em casa, alargadas em casa, sem as mínimas condições. Já não deveriam ter sido deixadas em casa, sozinhas e ainda em condições precárias e sem comida. Foram duas ocorrências diferentes aqui na cidade. Tiveram muita repercussão e nesta segunda-feira, nosso repórter Luiz Bandeira esteve no Conselho Tutelar de Teresópolis para conversar sobre esse tipo de situação, que acontece muito mais do que se imagina. Neste fim de semana, a polícia militar foi acionada depois de uma denúncia de abandono de incapaz. A guarnição do 30º Batalhão foi verificar a denúncia e constatou que três crianças estavam sozinhas em casa, totalmente desabastecidas e com fome. A mesma guarnição, enquanto verificava essa denúncia, pôde também observar que uma outra criança também estava nas mesmas condições de abandono de incapaz. Nesta segunda-feira, nós procuramos o Conselho Tutelar do município para falar como que funciona o órgão tão importante para que seja cumprido o Estatuto da Criança e do Adolescente. O abandono de incapaz geralmente está muito ligado a Teresópolis, a demanda está crescendo muito, as pessoas estão precisando trabalhar, mãe e pai precisam trabalhar e deixam seus filhos em casa sozinhos e a sociedade tem que denunciar sim. Só que abandono de incapaz é um crime, crime quem combate é polícia. Obviamente, a pessoa liga para o 90, delegacia de polícia ou para a polícia em si e faz todo o procedimento com a polícia, abrindo um boletinho de ocorrência e tudo mais. Lá eles vão até a casa, averigam se existe realmente o crime de incapaz, abandono de incapaz e somente depois da averiguação e comprovação do crime de abandono de incapaz que eles assonam o Conselho Tutelar para o Conselho Tutelar poder tomar as medidas cabíveis com relação àquela situação. O conselheiro Tiago Duque explica o que configura o abandono de incapaz e também fala sobre as atribuições do Conselho Tutelar. Criança dentro de casa, sozinha, sem a supervisão de um responsável, maior de idade, isso é flagrante e é um crime, é um crime que está sendo cometido. E o Conselho Tutelar, depois dessa averiguação, obviamente, o que o Conselho Tutelar vai fazer? Vai primeiro procurar uma família extensa para essa criança. Um tio, vai procurar um parente próximo ali, porque agora existe uma lei chamada Lei Henri Borel, aquela criança que foi assassinada lá no Rio de Janeiro e essa lei é mais abrangente, porque antes ele só poderia fazer com família extensa ali, tio, tia, avô. Hoje não, hoje botou uma abrangência maior, um vizinho que tem uma afinidade, madrinho, padrinha. Então a gente pega aquela criança, tira daquele direito violado ali, aquele local onde o direito está violado da criança e coloca num local seguro. Caso a gente não encontre esse local seguro, em último caso que a gente vai colocar ela num acolhimento, numa instituição de acolhimento para acolher e tentar resolver o ambiente familiar dela para novamente ela poder se reintegrar à família. A gente está numa cidade, uma das mais seguras do país, e isso tudo advém de quê? De pessoas fazendo denúncias, gente podendo ir averiguar e tudo mais. O Conselho Tutelar é um órgão que não vai averiguar, o Conselho Tutelar é um órgão que delibera, eu requisito serviço para que as pessoas vão averiguar. Essa é a principal função do Conselho Tutelar, tá? A gente requisitar serviços para que todos possam fazer em equilíbrio tudo para o melhor da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar não tira a criança de mãe, de pai, só tira a criança de mãe, de pai quando aquela criança está com o direito violado. Aí eu preciso deixar aquela criança, como foi falado anteriormente, em um local seguro para acionar a minha rede de atendimentos, para essa rede de atendimentos entrar dentro dessa família e fazer a reintegração dela aos poucos. Então, o Conselho Tutelar não é um órgão que executa, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo que requisita serviço. Então, já que o Conselho tem agido demais, a gente acaba entendendo que o Estado está faltando um pouquinho em políticas públicas voltadas para a criança e para o adolescente? Sim, sim. O Conselho Tutelar, eu costumo falar que é a verdade, o Conselho Tutelar só existe por incompetência do Estado, né? Por fazer criar, por exemplo. Esse dia chegou uma mãezinha aqui e falou assim, meu filho está precisando de um atendimento psicológico. Falei, você já foi até uma unidade? Não, não fui. Então, por favor, se dirige até essa unidade e vá fazer o atendimento psicológico. Se eles negarem esse atendimento psicológico, aí o Conselho Tutelar vai entrar, né? Então, é justamente isso. O Conselho Tutelar só entra quando existe alguma deficiência em algum lugar. alguma situação da Prefeitura, do Estado, né? Até que Teresópolis funciona muito bem, tá? Isso eu tenho que falar, mas o Conselho Tutelar hoje está aqui para requisitar serviço para que nossas crianças e adolescentes não saiam desassistidos. Mais detalhes na próxima edição do Jornal Diário de Teresópolis. No fim de semana, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu grande quantidade de drogas que entraria aqui no município pelo principal acesso, pelo suberbo. Em uma operação lá no Mirante, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram um veículo que transportava seis quilos de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, e um quilo de cocaína. A droga estava escondida dentro de uma caixa de som no porta-malas do veículo. Esse material foi apreendido e o homem encaminhado para a prisão, que foi feita na centésima décima delegacia de polícia. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social realizou uma ação para atender a população em situação de rua. Foi um evento realizado aqui no CREAS, na rua Carmela Dutra, para lembrar o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua e marcar essa data. Foram várias atividades durante o dia para oferecer a essa população serviços sociais, de saúde e lazer. Foram realizados cortes de cabelo e também aplicação de vacina, entre outros serviços. O CREAS fica na Carmela Dutra, bem pertinho da nossa sede, aqui da sede do Jornal Diário e Diário TV. No fim de semana, o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar fogo em um veículo no centro da cidade. A situação foi registrada na rua Carmela Dutra, na Várzea, no domingo, aliás, na rua Duque de Caxias, na Carmela Dutra, é outra notícia. Está aí a informação agora sim, a rua Duque de Caxias, no domingo, tudo fechado, e o veículo em chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo pessoal do Segurança Presente, que fazia patrulhamento por no centro da cidade, e percebeu o início das chamas nesse veículo. O motivo? Não foi divulgado, não pôde ser apurado. Aparentemente, algum problema elétrico no veículo, que estava parado, não havia ninguém no carro, e, de repente, o problema elétrico causou essas chamas. Mas, se o bombeiro não tivesse chegado rapidamente, poderia ter espalhado por esse veículo o carro ao lado e, de repente, até os estabelecimentos comerciais do entorno. Temos agora uma imagem enviada para a nossa redação, o registro teria sido feito no fim de semana. Olha só o sistema de coleta seletiva aqui na Prefeitura. Em qualquer local já seria vergonhoso, né? Chegar a esse ponto aí. Em qualquer local, repetindo, seria vergonhoso. O projeto de coleta seletiva, de material que pode ser reciclado, tem como objetivo seguir o sentido totalmente contrário, né? Dá uma destinação correta, organizada ao resíduo sólido, ao lixo. Aliás, para muita gente é lixo, mas pode se tornar aí dinheiro, né? Reciclagem. Mas, apenas algumas poucas caixas de coleta existem no município. E muita gente ainda faz esse processo fundamental aí para o meio ambiente e não encontra local adequado. De repente, muita gente depositou e, pelo visto, a retirada demora e acaba gerando essa situação. Agora, tem que apurar também, senão estão colocando materiais que não podem ser reciclados, né? A gente vê ali ao lado, por exemplo, madeira, né? Madeira não vai para a reciclagem. Mas, ao lado da Prefeitura, né? Que situação vergonhosa. Esse é o retrato de Terezópolis em relação ao lixo, né? Toda cidade a gente se depara com cenas desse tipo, aliás, do lixo comum, né? Reciclagem, quem dera, né? Houvesse cada bairro, pelo menos, uma central coletora dessa de material reciclado, mas não tem. Mas, o lixo, de modo geral, a gente vê essa vergonha, toda cidade, reflexo aí de uma população mal educada. Em vários bairros tem muita gente mal educada que não respeita o dia da coleta, que não respeita o material que pode ser coletado e vai jogando na rua de qualquer maneira e nem os pontos adequados. e também de uma Prefeitura que não se preocupa em tentar organizar, né? Resolver esse tipo de problema. Qual foi a última vez que você, Terezópolis, ouviu falar de uma campanha de educação ambiental, por exemplo, relacionada ao lixo? Uma década atrás, talvez? Há anos a Prefeitura não se movimenta nesse sentido e nem para cobrar aí da empresa responsável pela coleta de lixo um serviço adequado. Já falei aqui algumas vezes. Não adianta achar que o mesmo serviço que contempla um bairro onde há 50 moradores pode ser aplicado em um bairro onde há 400 moradores. Não pode passar aí o caminhão segundo, quarto e sexto e nos mesmos dias nesse local onde tem quatro, cinco, dez vezes mais pessoas morando. Logicamente, o lixo produzido será muito maior. Mas a Prefeitura finge desconhecer esse problema que só se agrava a cada dia. Então não adianta plantar flor no canteiro central se no restante da cidade tem lixo espalhado para todo o campo. O vereador Luciano Santos fez um pedido de informações em relação à Feira do Livro, ou festa literária realizada no ginásio Pedrão, aí durante toda a semana. Ele questiona alguns livros que teriam sido comercializados para as crianças. Por que esse pedido de informação? Como é que pode, vereador Maurício, uma criança ter acesso a um livro de pornografia? pornografia. Pornografia. Escrito. Adulto. Miro que segue. Cada um responde por si e pelos seus atos. Mas criança? Inocente? E além disso, tem o vouch de 100 reais para a criança comprar comprar. Tá lá, compra o livro que quiser. E aí? Então, mãe, toma muito cuidado com o que chega nas mãos das crianças. Porque a gente não pode, não podemos, de maneira nenhuma, senhor presidente, tirar a inocência das nossas crianças. A pureza das nossas crianças. Por isso, que temos aqui no nosso país, em todos os lugares, a pedofilia. Crianças sendo abusadas. Que dá até... Você não quer saber. Então, como que chega até nas mãos das crianças esse tipo de livros? E as criancinhas. E eu estive lá. e ver as criancinhas estando lá. Então, esse pedido de informação vai chegar. Vamos ver a faixa etária que a secretária de educação promoveu. E chegando tudo direitinho, a gente vai analisar e vamos dar entrada na justiça. Essas e outras notícias você vê também em nosso site netdiario.com.br se houver qualquer novidade, qualquer atualização. Antes da entrada de um próximo boletim informativo, além da nossa página, você vê que na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais que são o Facebook, o Instagram e o YouTube. Você que está aí pelo YouTube, não deixa de se inscrever em nosso canal. Até mais! E aí Tchau, tchau.